Os dados estão, ou pelo menos deveriam estar no centro de qualquer estratégia de negócios para empresas de pequeno, médio ou grande porte. A capacidade de coletar, analisar e tomar decisões a partir dos dados torna a empresa mais ágil e melhor preparada para um mercado cada vez mais dinâmico e que demanda respostas ágeis. É por isso que as companhias, em diferentes setores, investem cada vez mais em infraestrutura e em ferramentas que consigam oferecer processamento de grandes volumes de dados. O diretor de canais, parcerias e distribuição da Intel Brasil, Reginaldo Rodrigues, explica de que formas a companhia, que é reconhecida pela expertise no desenvolvimento de processadores, atua para auxiliar parceiros e clientes no processamento de grandes volumes de dados. O trabalho com que a Intel trabalha com seus parceiros, aqui estou falando de ISVs, ou SIS, independente do software vendor, ou System Integrators, como exemplo, de tal forma com que a nossa referência de plataforma, quando a gente tem o nosso produto, a gente cria uma referência para ele, ou seja, não é somente o Silício, porque a gente tem que testar as funcionalidades, e aí a gente trabalha com os parceiros para as otimizações de plataforma de hardware e software. Então, é um caminho que vem muito tempo junto, apesar de não se ter essa informação ou percepção, aonde a gente trabalha com os parceiros para que se tenha a melhor otimização dos dados que são rodados ou desenvolvidos ou solucionados por eles, em cima do nosso hardware. Por exemplo, vou citar um caso aqui, a gente trabalhou e trabalha muito próximo com a SAP, onde a gente conseguiu fazer uma otimização da nossa, uma das nossas últimas tecnologias, que é o Intel Optane Data Center Persistent Memory. Justamente para uma tecnologia de memória não volátil, que eu posso usá-la ao mesmo tempo como um SSD e como memória, como um módulo DIN. A diferença é que esse módulo, ele não perde os dados quando desligado. Então, você imagina, numa aplicação como a SAP, por exemplo, que é intensiva na busca de dados, processamento de dados, isso só é possível porque a gente tem um trabalho de engenharia muito próximo. A adoção de um recurso como o SAP RANA oferece para as empresas agilidade na geração de relatórios em tempo real e conferem mais rapidez na tomada de decisão. Depois de implementada uma solução como essa, a empresa ganha em capacidade analítica e então pode explorar mais e melhor as habilidades dos profissionais que definem estratégias a partir dos dados. TecNews. 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 O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros. Oferecimento Intel e SAP. A melhor performance da tecnologia. TecNews.